Uma parceria entre o governo do Estado e a maçonaria permitiu a reforma de uma ala clínica no Hospital Regional de Açú. O local estava abandonado e voltou a funcionar. 16 de outubro de 2020, data que se comemora a emancipação política de Açú, registrou a inauguração dos leitos clínicos do Hospital Regional Nelson Inácio Santos. Os 16 leitos estão divididos em duas alas, uma delas que leva o nome de seu florizante, que era maçom. Segundo o diretor do Hospital Regional de Açú, Alberto Luiz, foram inaugurados na manhã desta sexta-feira, 16 de outubro, 16 leitos comuns aqui no Hospital Regional Dr. Nelson Inácio Santos. Ele fala à nossa equipe de reportagem, dizendo ainda mais que a parceria aconteceu através de quatro maçonarias na cidade de Açú. Temos a agradecer a parceria com as quatro maçonarias, que juntamente conosco está sendo entregue esse novo setor para o hospital, onde funcionava o antigo pronto-socorro do Estado, que ficou quatro anos em completo estado de abandono. Mas através, fruto dessa parceria, houve toda uma revisão e uma reforma na parte hidráulica, elétrica, com iluminação de LED, pintura, substituição de portas, e entregando os leitos, os ambientes completamente climatizados, uma sala de estabilização. O venerável Wilson Pinto de Medeiros disse que a importância da parceria é justamente ajudar ao próximo, e esse é o legado da maçonaria. Hoje é um dia ímpar para nós que fazemos a maçonaria de Açú, onde estamos aqui entregando, juntamente com o diretor Alberto Luiz, essa ala médica que representa muito para as pessoas que chegaram aqui com as suas necessidades. Mitz Câmara esteve presente no ato da inauguração dos leitos, principalmente na ala A, que traz o nome em homenagem ao seu pai, seu florizante. Para a gente é muito gratificante, até porque o amor da vida dele era a maçonaria. E ele nos dizia, antes de adoecer, que nós sabíamos que a maçonaria estava fazendo esse projeto, certo? E ele dizia que quando terminasse a ver a inauguração, infelizmente ele não pôde estar presente, mas assim, não pôde de corpo físico, mas de alma, eu tenho certeza que ele está aqui.